Olá galera, olá você. Estamos dando um rolê aqui de ciclismo em Vitória da Conquista. Estávamos ali no bairro Alto Maron e também no bairro Cruzeiro. Agora já estamos no centro aqui, na próxima prefeitura. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui, galera, para vocês o prédio da prefeitura municipal de Vitória da Conquista. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aí é o prédio, galera. Isso mesmo é o prédio da prefeitura municipal de Vitória da Conquista. Eu estou aqui no centro da cidade, bem pertinho aqui da igreja católica, onde eu já gravei alguns vídeos e vou mostrar aqui para vocês, beleza? Isso aí, galera, olha o prédio aí da prefeitura, beleza? Agora nós vamos descer, vamos descer para o centro da cidade agora, beleza? Vamos descer para o centro, olha o que está aqui. A prefeitura, galera, fica ao lado da igreja aqui, da igreja Catredal aqui. Fica ao lado aqui da igreja Catredal e voltamos aqui mais uma vez à Praça Tancredo Neves, praça Tancredo Neves, onde vocês estão vendo aí no fundo, né? E aqui é a igreja, a igreja católica, né? Igreja metropolitana e Vitória da Conquista. Deixa eu mudar aqui de mão. Passamos por dois bairros ali, Alto Marom, que ainda não conhecia, e o bairro Cruzeiro. São muitos bairros e agora já estou indo para casa porque está ficando de noite. Essa aqui é a Praça Tancredo Neves, aí, onde vocês já viram alguns vídeos. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, aqui, olha. Aqui. Está vendo? Praça muito bonita. Vou mostrar aqui para vocês. E a gente vamos descer para o centro. Vamos para casa, vamos passar pelo centro, para nós ir para casa aí. Beleza, galera? Galera, acesse nosso canal, galera. Se inscreva, ative o likezinho legalzinho e compartilhe esse vídeo, se puder. Assista ele todinho. Nos ajude aí, beleza? No nosso vídeo aí. A TV Sudoeste também fica bem aqui, bem pertinho aqui da Igreja Catredal, da Prefeitura, centro da cidade de Vitória, da Conquista. Vamos encerrar o nosso vídeo aqui, para nós não perder tempo. Beleza? As palmeiras lá no fundo, lá. E a gente vai encerrar. Valeu, galera!